...baixa, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, andorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de João e o aroma primeiro do Brasil. Entre o amor e o ofício, desde que a mão decide, todos os meninos, ainda os mais desgraçados, serem vertiginosamente felizes. Agora, há uma lealdade sem angústia, mesmo com o estado aposteado, o que era a dor da flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim a ver disposto o essencial, deixando o resto ao doutor de misanço, bruscamente se calma e voa para nunca mais a mão infinita, ao longo de olhos azuis, de Cândido Costinari. Amém. 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 A paz é um coro de meninos, é a paz eterna na infância. As mulheres passando na roça, os meninos pulando carnes. É a noiva de branco sorrindo, uma garota de um cavalo branco. A mulher que ela é, carneiro, crianças no espaço do alas. A paz está nos meninos, que brigam nos campos da infância. Nos homens, nas mulheres evitando a harmonia, a esperança. A paz é um coro de meninos. 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 A paz é um coro de meninos.